Lilian, eu não mandei você lavar esse jeans. Ah, Alice, eu... Mandei ou não mandei? Mandou, mas eu... Eu já disse que eu não quero roupa usada no armário. Já te falei mil vezes, Lilian. Além de virar lata, você é uma preguiçosa. Você teve preguiça de lavar minha roupa e pendurou de novo no armário? Alice, a culpa não foi minha. Como que não é sua? Como que não é sua se eu dei na sua mão pra você lavar? Ela vai você começar com as suas desculpas esfarrapadas de novo, né? Pra mim não dá mais, cansei. Não dá mais como? Lilian, você só veio trabalhar aqui porque eu insisti. Porque eu ia me casar e queria uma empregada só pra mim e pro meu marido. Mas, como todo mundo já sabe, eu não me casei. Você ficou. E mesmo assim, mesmo tendo que cuidar só de mim, parece que você não dá conta do serviço. Você é uma incompetente. Você não serve pra mim. Não sirvo pra você? Alice, o que você está exagerando? Blinio, por favor. Não se meta. Você já estragou um vestido que eu adorava. Outro dia você esqueceu de arrumar minha cama. Agora você pendurou roupa suja, roupa usada no armário. Roupa que eu dei na sua mão pra você lavar. Eu não quero mais olhar pra sua cara, Lilian. Você está despedida, despedida. Não, Alice, você não pode fazer isso comigo. Posso? Posso sim. Eu sou sua patroa. O que é? Você está com um medinho de voltar pra aquela mercearia xexelenta e passar fome? É isso? Eu sempre vivi da mercearia. Então dá o fora daqui. Volta pra aquela espelunca xexelenta que você nunca devia ter saído. Não. Eu não quero ficar longe de você. Por favor, Alice, não me despede. Lilian! Chega! Chega! Acabou! Não há mais nada a fazer. Alice te demitiu, percebeu? Está demitida. Depois você passa lá na prefeitura e eu faço um cheque poupudo. É. Como indenização. Alice, não me despede. Por favor. Eu já disse. Você vai pra rua sim, vira lá. Eu não posso ficar longe de você. Eu não vou suportar. Você já falou mais do que devia. Lilian! Chega! Vá embora! Chega! Você está demitida! Não, mamãe. Deixa eu falar. Agora eu quero ouvir. Que história é essa? O que é? Não vai suportar ficar longe de mim? Por quê? Por quê? Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe, Alice. Alice. O que você está dizendo, Lilian? Eu sou sua mãe, Alice. Alice. Filha. Filha, vai pra dentro. Vai. Essa mulher maluca deixando... Não, espera. Espera. Espera agora, Alice. Espera. Que história é essa, Lilian? Fala. Fala. Por que você está falando que é minha mãe? Mas eu sou sua mãe. Esses anos todos eu queria ficar perto de você. Por isso que eu vim trabalhar aqui como sou empregada. Eu não aguento mais guardar isso, Alice. E agora que você sabe da verdade... Então abraço. Um abraço de mãe e filha. Sai. Sai. Sai de perto de mim, vira-lata. O quê? É. Você não passa de uma empregadazinha, vira-lata, xexelenta. Casada com um homem mais xexelento ainda. Dona de uma mercearia mais xexelenta ainda. Agora você vai me dizer o quê? Você vai me dizer que aquele homem horroroso é meu pai? É isso que você vai me dizer? Você fala disso. É sim. O Moisés é seu pai. E eu sou sua mãe. Mentira. Sabe por que eu sei que é mentira? Eu tenho uma certidão de nascimento. Eu tenho. E está dizendo que eu sou filha da minha mãe. Minerva e do meu pai sair. Exatamente. Se eu fosse adotada, eu ia ter que ter outro documento. Eu sei. Exatamente. É claro. É claro, Alice. Percebe, minha filha? É óbvio. É óbvio. Ela tem uma certidão. Na certidão está escrito que ela é filha de Minerva. É filha de Isaías. Eu te entreguei quando você nasceu. Antes de você ser registrada. Você quer me dar um golpe? É isso sim. Golpe. Isso, filha. Percebeu tudo. É golpe. É golpe. Ela está dando um golpe. Ela está dando um golpe. Ela está dando um golpe em nós. Em nós. Nós todos. Você quer dar um golpe, não é? Sabe que você poderia ser processada por isso? Isso. Você quer dinheiro? Isaías. Minerva. Eu acho que é melhor nós todos sentarmos. Não ter a calma. Cala a boca. Cala a boca, Plínio. Não se mete. Você não vê que está aqui de favor? Você só está aqui porque é irmão do Isaías. Não se mete. Isso é um assunto de família. Cala a boca. Não me atrapalha. Eu sei que estou aqui de favor. Não. Isso é isso. Se Deus me ajudasse, eu não ponho mais os pés nessa casa. Nunca mais. Está vendo o que você está fazendo? Está vendo? A louca. Sua louca. Está fazendo o quê? Querendo atormentar essa família inteira? É isso que você está querendo fazer? Deixar minha filha, pobre filhinha, traumatizada? Para. Eu não vou escutar um papinho de vira-lata. Imagina. Eu linda, glamurosa, fina, do jeito que eu sou. Você filha de uma empregadazinha, uma xexelenta, vira-lata. Imagina. Era só o que me faltava. Meu Deus. Por que você acha que eu ia inventar uma história dessa? Chantagem, talvez. Quem sabe? Chantagem? Você acha que eu ia fazer chantagem contra a minha própria filha? Para. Para de me chamar de filha. Para. Sai da minha casa. Sai agora. Vai embora daqui, Lilian. Antes que você leve um processo pelas costas, vai embora. Alice. Um dia você vai aceitar tudo isso. E vai lamentar ter me tratado assim. Minha filha. Se você me chamar mais uma vez de filha, eu te processo. Agora sai. Sai da minha casa vira-lata. Agora. Calma. Calma. Ela é louca. Completamente louca. Ela está querendo dar um copo em você. Fica calma. 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 Calma.